Você já aprendeu a escrever o título, resumo e introdução. Agora vamos ao quarto tópico de um artigo científico. No referencial teórico, você pode começar com um breve histórico. É como contar um pouco da evolução dos estudos sobre o assunto ao longo do tempo. Claro que, para isso, o estudante terá que tomar como base autores e outras pesquisas que abordam o tema em questão. Esse referencial deve ser apresentado no decorrer do texto, junto com as ideias defendidas pelos autores, que ajudam a esclarecer o problema levantado pelo artigo, mostrando, ao mesmo tempo, as características do tema e da pesquisa. Com três ou quatro parágrafos, é possível descrever quais obras fundamentam a pesquisa. O texto deve apresentar a referência no sistema Autor Data, ou seja, o sobrenome do autor, seguido do ano da obra, entre parênteses. É fundamental ficar de olho nas normas da ABNT na hora de colocar as referências dos livros no item Bibliografia. O próximo vídeo traz dicas sobre como escrever e deixar bem clara a metodologia usada na pesquisa. Acompanhe a série e se inscreva em nosso canal. Acompanhe a série e se inscreva em nosso canal. Acompanhe a série e se inscreva em nosso canal. Acompanhe a série e se inscreva em nosso canal. O que é isso?